Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre como funciona o processo de digitalização de fatores de compra e de outros documentos na RP Microsoft Dynamics 365 Business Center. Eu sou a Ângela Ferreira, marketing manager da Hydra IT e hoje comigo temos aqui Suzana Ribeiro, que é consultora da Dynamics 365 e a Suzana vai-nos então fazer a apresentação desta solução da Continia Document Capture durante esta tarde. Durante toda a sessão, vocês podem colocar as vossas questões na área de perguntas e respostas, sempre que tiverem dúvidas ou alguma questão relacionada com o que a Suzana nos estiver a apresentar, podem colocar, que depois no final nós vamos esclarecer todas as respostas. Também no final do evento nós iremos partilhar o vídeo de todo o webinar, para que depois possam partilhar ou rever, ou caso não consigam ficar até ao fim, depois podem acompanhar o restante da apresentação. Sendo assim, sem mais demoras, vou então passar a palavra à Suzana. Boa tarde a todos, vou começar por fazer uma breve apresentação da nossa empresa, aí dentro dos parceiros principais de implementação de soluções Microsoft na área de Business, na área de Negócio. A nossa oferta em termos de soluções cobre toda a oferta Microsoft. Como empresa dedicada, nós implementámos projetos com soluções de Microsoft 365, portanto o Office 365, cobrindo também a parte de Nave e também todas as componentes das novas Power Platforms, que incluem o Power BI, Power Apps e o Power Automate. Algumas referências nossas. Nós implementámos projetos em vários setores de atividade, temos bastantes referências na área de energia e utilities e na parte de águas. Temos um add-on desenvolvido, portanto à medida destinado para empresas de projetos e para a área de construção civil e também na área de setor público, para a parte da agricultura. Temos também muitos clientes na área de serviços, na área de seguradoras e escritórios, empresas de advocacia. na parte industrial também temos algumas referências em vários setores de atividade industrial e também empresas de comércios e também na área de transporte, portanto temos bastantes referências, digamos, por todas estas áreas. Temos cerca de 150 clientes ativos e somos 60 pessoas que se encontram na nossa sede de Braga e também na nossa filial de Lisboa. Hoje vamos apresentar uma solução da empresa Contínia que se chama Document Capture. A Contínia é uma empresa que tem sede na Dinamarca e escritórios na Holanda e em Nova Iorque. Neste momento tem mais de 600 parceiros em todo o mundo como implementadores das suas soluções e todas as soluções que implementam, portanto soluções Microsoft, que são certificadas em termos da própria solução e também dos serviços de configuração e suporte e tudo isso. Tenho uma equipa de suporte dedicada para dar apoio aos parceiros e aos clientes e neste momento tem mais de 7 mil instalações das suas soluções com Dynamics NAV e com Business Central. Focando-nos na solução do Document Capture, esta solução permite, por um lado, automatizar as tarefas de pagamentos, nomeadamente, permite que toda a entrada de documentos via digitalização ou CR seja integrada e muito facilitada, permite o arquivo eletrónico de todos os documentos e que eles fiquem acessíveis diretamente através do ERP Dynamics NAV ou Business Central e permite também que os processos de aprovação e de matching de documentos sejam automáticos ou sejam muito automatizados. A solução permite desta forma fazer um controle de custos muito interessante a partir do momento em que todo este processo de validação e registro de documentos seja muito facilitada e o próprio processo de validação e de aprovação dos documentos também passa a ser muito automático e muito simples. A solução está integrada dentro do Dynamics NAV ou Business Central e o que permite que a sua configuração seja também muito simples, digamos, e muito facilitada. Portanto, vai ser mais um módulo dentro da área financeira da solução. Em termos de fluxo documental, tudo começa na entrada de documentos, os documentos podem ser em papel e a partir daí vão ser digitalizados, podem chegar via e-mail e também no formato de e-faturas. A partir deste momento, via OCR, o OCR da solução pode estar instalada on-premise, portanto localmente, num servidor do cliente, ou podemos utilizar o OCR disponibilizado pela Contínia em azul. A partir do momento que temos os documentos digitalizados e no formato que a solução consegue interpretá-los, conseguimos facilmente fazer o seu registro, aprovação, publicação e o próprio arquivo de todos os documentos. O fluxo de aprovação fica realmente muito simplificado a partir do momento em que nós conseguimos, a partir do e-mail, portanto a partir da chegada do e-mail e fazendo com que os documentos cheguem ao Dynamics NAV ou ao Business Central, conseguimos fazer com que eles sejam aprovados diretamente no Dynamics NAV ou ainda num portal de aprovação que a Contínia disponibiliza, que pode ser acessível via web ou via telemóvel, portanto formato móvel. A partir deste momento, todos os processos de aprovação, rejeição, delegação dos próprios documentos são geridos, digamos, nesta plataforma. Passando agora para uma breve demonstração da solução. Dentro da solução Dynamics NAV, aqui estamos a usar a versão de Business Central 14.0, com cliente Windows RTC. A solução também está disponível para o cliente clássico e também para o Web Client. Nesta demonstração, vamos utilizar este ambiente que está preparado para este efeito em inglês, mas a solução irá ser disponibilizada no idioma que cada cliente usa, digamos assim. Quando entramos neste ambiente NAV, desenvolvemos um role center, digamos assim, a entrada de trabalho na aplicação para a pessoa que vai fazer o tratamento de documentos. E nesta entrada podemos ver quais são os documentos que estão pendentes de digitalização ou da OCR, quais é que já estão prontos para ser importados, quais é que estão prontos para ser registados, que ordens de compra ou que fatores de compra é que estão em aberto, estão pendentes de aprovação e toda esta informação. Nós vamos criar master templates de documentos de acordo com o tipo de documentos que queremos, digamos assim. E nós, para termos uma ideia, temos aqui uma pasta com os documentos que escolhemos para esta apresentação. O primeiro passo, digamos, para começarmos a trabalhar com a solução será fazer a importação destes fecheiros para o Dynamics NAV. Conseguimos ver que temos aqui para importação 16 documentos, portanto 12 documentos são ordens de compra e notas de crédito e temos 4 documentos que são ordens de venda. Ok, vemos então que foram importados 16 fecheiros para a solução. Depois o que é que nós temos que fazer relativamente à solução? Temos que fazer editar diário e aqui no editar diário nós conseguimos ver quais são efetivamente os documentos de compra, digamos, que estão à espera do nosso tratamento. Estes documentos podemos ver como é que criámos este master template. Vou pegar aqui um exemplo e vou ao template, à ficha do template do documento e aqui nós conseguimos ver quais são os campos que nós vamos dizer ao sistema que automaticamente queremos que sejam identificados. Vamos dizer que um campo é o número da fatura em formato texto, a data da fatura em formato data. Portanto, todos estes campos, digamos, que nós definimos que vão ser os campos que o sistema automaticamente vai tentar descobrir em cada documento que vamos receber. Ok? E temos aqui uma lista destes campos disponível. Podemos adicionar outros campos. Com facilidade nós podemos dizer que estes campos fazem parte do cabeçalho do documento ou então fazem parte das linhas, mas podemos com facilidade acrescentar outros campos a este template. Começando então a utilizar o processo, digamos, de registro de um documento. Vamos selecionar aqui um documento, neste caso vamos selecionar este primeiro. Temos a hipótese de ver automaticamente a imagem original do ficheiro, portanto do documento original, que foi digitalizado, e fazemos reconhecer campos. O que é que nós conseguimos ver a partir daqui? Conseguimos ver que todos os campos que nós aqui selecionamos e que pedimos ao sistema para serem reconhecidos foram reconhecidos. Ok? Temos aqui vários exemplos de como isto aconteceu. O que é que nós vamos... Nós criámos master templates por tipo de documentos, neste caso para ordens de compra, e agora estamos a dizer ao sistema que para este fornecedor específico nós vamos... Temos aqui um template novo. Neste template novo deste fornecedor nós gostávamos que ele passasse a identificar que a conta da contabilidade deste fornecedor será 81030. Ok? Acrescentamos aqui manualmente este campo, porque aqui em baixo conseguimos ver na área de documentários, tem aqui um aviso que não tens qual é a conta, porque a informação não estava no documento, qual é a conta da contabilidade do fornecedor, acrescentamos esta conta manualmente, e pronto, e a partir daqui ele diz-nos se quer configurar, se queremos configurar este campo, nós dizemos que sim, e a partir daqui o documento fica pronto com esta informação para se cada vez que vem outro documento deste mesmo fornecedor, esta informação fica disponível. Outro aspecto que nós podemos ver é que aqui no documento tem aqui informação, tem aqui informação, esta informação aqui, que é uma informação descritiva, que não está identificada, porque não tem aqui nenhum campo a dizer descrição e então o sistema não conseguiu interpretar. Esta descrição que diz aqui, posting description, o que é que nós fazemos? Selecionamos este campo e dizemos que a informação está aqui nesta zona. Ok? Portanto, ele automaticamente vai buscar esta informação e nas próximas vezes já fará este reconhecimento automaticamente. A partir do momento que acrescentámos estes dois campos que eram importantes, nós conseguimos fazer o registro do documento. Fazemos registar. E depois de vermos que já temos aqui a ordem de compra, digamos assim, automaticamente já nos abre aqui a fatura de compra, digamos assim, e vemos que está no estado open e então nós vamos fazer enviar para aprovação. Quando enviamos para aprovação, o sistema automaticamente muda para que fique pendente de aprovação e está o registro efetuado. Vamos fazer a mesma coisa para as outras duas faturas do mesmo fornecedor. Fazemos reconhecimento de campos, automaticamente vemos que mais uma vez ele reconhece os campos. Se formos validar, o sistema já sabe qual é a conta na contabilidade que estava a faltar e também automaticamente já foi ao local certo do documento buscar esta informação, que neste documento já é uma ou outra, e acrescentou aqui na descrição do documento. Fazemos registro e voltamos a enviar para aprovação. E para este documento, voltamos a fazer a mesma coisa. Fazemos reconhecer campos, ele reconhece os campos, preenche a informação, fazemos registro e enviamos novamente para aprovação. Como podem ver, o sistema fica muito simplificado em termos de fazer este tipo de registros. A partir do momento em que nós criamos os master templates por tipo de documento e depois fazemos esta primeira adaptação, na primeira vez que recebemos um documento de um fornecedor, a partir daqui todo o processo fica bastante simplificado. Vamos agora ver como é que fazemos para fazer um reconhecimento de documentos com linhas de documentos. O que é que nós vamos fazer? Vamos usar este outro exemplo de um outro fornecedor e vamos fazer na mesma reconhecer campos. Para reconhecer as linhas, neste momento, temos que fazer match lines. Fazemos a correspondência das linhas e vemos que o sistema nos trouxe aqui para esta parte onde temos específicas as linhas do documento. Trouxe-nos a informação de todos os artigos que estão aqui nestas linhas, ok? E das quantidades e também do valor unitário. Se nós quisermos que o documento faça um comparativo desta informação que está neste documento com a nossa ordem de compra que está registrada no sistema, basta-nos fazer perform match. Ao fazer perform match, o sistema vai automaticamente preencher-nos os campos de valores, digamos assim, e também vermos se há alguma diferença em termos de valores que estavam na nossa ordem de compra com os valores que estão neste documento que recebemos do cliente. Com esta informação preenchida das linhas, podemos fazer registrar. E podemos mais uma vez mandar para a aprovação. Por último, vou só fazer mais um exemplo para nós vermos, neste caso, neste documento que aqui estamos a ver, este documento, este fundador, contém duas linhas bastante grossas que estão a separar ou isolar, digamos assim, a parte das linhas deste documento. Isto o que é que vai acontecer? Vai impossibilitar o sistema de reconhecerem esta informação que está aqui dentro. Neste exemplo, nós vamos ver como é fácil, digamos, fazer este mapeamento, digamos, à informação que falta. Eu vou fazer novamente reconhecer campos e vamos reparar num dado interessante. Neste documento, o número da fatura, houve aqui um problema na identificação e ele não reconheceu. Ele confundiu o número da fatura com a data que está no documento. Então, nós vamos aqui, vamos apagar este campo e vamos dizer que o invoice number está aqui. A partir do momento em que nós dizemos que o invoice number encontra-se neste campo, ele, a partir de agora, vai ficar com esta informação identificada corretamente. Agora vamos escolher documento card e vamos ver, efetivamente, que nas linhas dos documentos, se virmos aqui a esta componente onde diz linhas dos documentos, não foi possível fazer o reconhecimento destas linhas, muito provavelmente por causa desta questão, destas linhas mais grossas que aparecem aqui no fecheiro que não permitiram a leitura. Então, nós vamos fazer um mapeamento e fazemos o mapeamento da seguinte forma. Dizemos que o número do documento, este número do item, está aqui nesta zona. A descrição de cada linha encontra-se nesta zona. A quantidade encontra-se nesta zona. O preço unitário. E, por fim, vamos dizer qual é o valor total de cada linha que se encontra aqui nesta zona. Depois de fazermos este mapeamento, digamos, entre os vários campos da linha e onde é que está no documento, voltamos a fazer, reconhecer campos e vemos que o sistema conseguiu trazer para nós, para o NAB, para dentro do Dynamics NAB, conseguiu trazer, efetivamente, os campos que estavam em falta. Conseguimos ver que já conseguiu trazer o número, trouxe a descrição das linhas dos documentos, de todas as linhas de documento que estão disponíveis. Podemos ver ainda que queremos adicionar uma identificação adicional para cada um destes artigos que foram trazidos para dentro do sistema. Podemos dizer que, para a primeira linha, é uma linha de algo que é um produto, que é um item, e que tem o código, por exemplo, 1000. Podemos dizer também, para a segunda linha, podemos dizer, por exemplo, qual é a conta, digamos, na contabilidade que queremos associar e dizemos que é, qual é o que queremos adicionar. E, por fim, na última linha, podemos dizer também que se refere, novamente, a um item, a um produto, e que tem o código 70.000. Depois de fazermos esta identificação, fazemos novamente registar e enviar para aprovação. Espero que tenha sido fácil de mostrar como é que é feito este mapeamento, digamos assim, este trabalho de mapear e de identificar os vários documentos. E, agora, para terminar a apresentação, vou ainda mostrar como é que funciona o portal para aprovar documentos. Nós, aqui nesta fase, já conseguimos ver que temos ainda 11 documentos que ainda não foram registados e já temos 5, que foi os que acabamos de registar, que já estão para aprovação. Vamos, então, entrar com um perfil de aprovador no portal web disponível para aprovação. Tendo que fiz demasiadas tentativas de abrir e, pronto, finalmente, entramos no portal do web de aprovação. Este portal tem um formato para ser acedido via web e existem também as mesmas funcionalidades em modelo mobile, como eu no início também referi. E, neste momento, temos as 5 faturas que fizemos o registro aqui disponíveis para aprovar. Vamos selecionar uma das faturas. E conseguimos ver, mais uma vez, o documento original deste lado digitalizado e toda a informação que está disponível para ser registada no ERP, com todos os valores e toda a informação disponível. Uma das opções que nós temos neste portal é pôr a fatura em espera e dizer que ainda guardámos informação ou que estamos à espera de mais algum dado e aqui podemos dizer falta documento de validação, por exemplo, e este documento não será aprovado, ficará com uma nota a dizer que, efetivamente, este documento tem aqui um aviso, digamos assim, a dizer que ainda está em falta de aprovação. Para terminar, vamos só abrir mais um fecheiro. Este aqui, efetivamente, nós conseguimos ver, foi o último que fizemos a validação e conseguimos ver que a informação está cá toda direitinha, mas gostaríamos ainda de acrescentar, para ficar a fatura aprovada, gostaríamos ainda de associar cada um destes items a um determinado projeto. Associonamos esta informação aqui diretamente no portal e ainda podemos fazer, podemos reparar que ainda falta um documento que comprove esta validação e com facilidade nós conseguimos arrastar um documento para dentro do sistema e a partir daqui fazer a aprovação. A partir do portal, portanto, nós conseguimos ver que faturas é que já foram aprovadas, quais estão pendentes de aprovação e podemos ainda fazer uma pesquisa, digamos, por todos os documentos que nós temos, quer seja faturas, quer seja nota de crédito, com vários filtros, por fornecedor, por datas, portanto, temos aqui a possibilidade também de fazer esta pesquisa documental. Era esta apresentação que tinha preparada para hoje, espero que tenha sido simples e que tenham entendido, digamos, a mensagem. A solução está disponível para várias áreas da aplicação. Um dos projetos que nós temos implementado com esta solução foi uma empresa na área de recursos humanos e o sistema está automaticamente a fazer o reconhecimento de contratos de trabalho. Portanto, dentro de uma organização, todas aquelas áreas que nós vemos que há um volume de dados muito grande para ser registado, pode realmente ser automatizado para além do comum, das ordens de compra relacionadas com os fatores dos fornecedores que nos vão chegando. Podemos efetivamente explorar outras áreas com as empresas de acordo com as suas necessidades. Ângela, espero que tenham tomado bem. Sim, nós agora se calhar passamos então para as questões que nos foram colocadas. Temos aqui algumas perguntas relacionadas com a compatibilidade dos scanners. Até estou aqui a fazer algumas perguntas com scanners em específicos, mas se calhar poderes explicar se a solução é compatível com que modelos de scanner? Sim, Ângela, não tenho essa lista disponível, mas ela efetivamente existe. A solução não tem grandes limites nem grandes requisitos a nível de scanners. Desde que o scanner permita fazer uma digitalização com alguma qualidade, digamos assim, para PDF, normalmente para PDF, não tem grandes requisitos. Portanto, podemos quase partir do princípio que qualquer tipo de scanner funciona com a solução. Ok. Sim, depois também podemos ver esta questão específica e ver se é compatível, mas à partida será? À partida sim, a partida sim. O que é que é importante? É a qualidade, digamos, da digitalização. Não é preciso ser uma qualidade ótima, não é? Nós aqueles exemplos que vimos aqui na apresentação, não estamos a falar de muita qualidade. Portanto, tem de ser a qualidade suficiente para que os números e isso sejam de forma fácil reconhecida. Mas também nada como fazermos um teste. Isso também é fácil. Depois, se alguém estiver interessado em fazer algum teste, também nos pode enviar um documento por PDF e nós fazermos esse teste. Ok. Surgiu também aqui a questão, se esta aplicação é compatível apenas com o RP que nós hoje aqui apresentámos, o Business Central, ou se também com outras opções de estado? Não, a solução está desenvolvida apenas para a Dynamics NAV e para a Business Central. Ok, muito bem. Por fim, temos uma última questão que é relativamente ao serviço de licenciamento, o valor da questão. A solução neste momento está disponível em dois modelos de comercialização distintos. Pode ser pelo modelo de aquisição ou pelo modelo de subscrição com uma mensalidade. A solução está dependente do número de utilizadores do RP, portanto do Dynamics NAV ou do Business Central, que a empresa tem. Eu posso dar, por exemplo, um exemplo que é o primeiro escalão. Para empresas que tenham entre 5 a 5 utilizadores NAV, a aquisição da solução fica por um valor de 3.800 euros, mais os 16% de manutenção. E se formos pelo modelo de subscrição mensal, a solução tem um valor de 130 euros por mês. Ok, depois se quiser saber especificamente, nós também podemos ver cada caso. Ah, entretanto também tivemos aqui uma nova questão. Se os documentos foram recebidos por e-mail, se também funciona? Sim, sim. Como eu expliquei no início, ao recebermos por e-mail, o que nós vamos fazer é fazer um reenquemunhamento automático desse e-mail com o anexo para uma determinada pasta, para a partir daí ficar disponível para informação dentro do RP. Ok. Deixa-me só verificar se, entretanto, mais alguém tem alguma última questão para colocar. Ana, não sei se queres concluir, entretanto, não temos mais nenhuma pergunta. Sim, só agradecendo o tempo que as pessoas nos deram e que estamos ao dispor para qualquer apoio e qualquer explicação mais que possa vir a surgir. Ok. Nós também, como já dissemos no início, mais tarde vamos enviar o vídeo deste webinar, da sessão completa. E depois, qualquer dúvida que surja, também seguem lá os nossos contactos para que nós possamos esclarecer. Muito obrigada a todos. Obrigada. Até a dizer, obrigada. 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 Obrigada.